Notícia fresquinha e que cumpre a nossa promessa de todo o cartão vermelho falar do caso Robinho. O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Francisco Falcão, negou o pedido da defesa de Robinho para que o governo italiano fornecesse a cópia traduzida do processo. A defesa do Robinho tinha pedido a tradução de todo o processo que o condenou por estupro. O ministro recusou e deu 15 dias para ele apresentar à defesa a homologação da sentença. Ou seja, não me venha de coisinhas para protelar o argumento do caso. Não me venha de chicanas, é o termo técnico no mundo jurídico. Tem 15 dias para se defender, o processo está todinho muito claro, não me venha pedir tradução de linha por linha, porque isto já está superado. Até porque Robinho não mudou os hábitos. Mesmo com o processo chegando aqui, o pedido da condenação você cumprir aqui, nove anos, ele não mudou os hábitos. Está indo para a praia, jogando futebol, jogando futebol. Não só não mudou os hábitos, como ele está constrangido, preocupado com a imprensa na porta da casaria. Ele que se preocupasse com a família da menina que ele estuprou. Sim, exatamente. Cafajeste. Nós vamos fazer um breve... Esses caras tentam inverter, é bom deixar claro, Juca, a vítima é a garota. A vítima é a garota. Claro. Se ele está constrangido, se ele está preocupado, isso aí é um problema dele. A vítima da história é a garota. O condenado é ele. A vítima é a garota.